11h27, deixa eu falar uma coisa pra você que está nos assistindo na capital e no interior. Quando eu falar isso, você já vai entender qual é o assunto. A selva, meu amigo. A selva vai tremer. Solta aí, Gesiel. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas. Combates intensos. Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Gostou? 11h29, já está aqui ao meu lado o Joaquim, um dos guerreiros que vão se enfrentar aí, né? Nesse ortógono aqui. Olha, tá bonita essa arte, hein, diretor? Gostei, gostei. O Rio do Caprichô, hein? Rei da Selva. Como é que está a preparação, hein, Joaquim? É estreante, estreante. Geralmente treme um pouquinho na base. Não adianta dizer que não treme, porque tem sim aquela expectativa, tem aquele frio na barriga. É, na verdade, tem mais tremer que na base, não é só porque treme. Eu sabia que você ia dizer o contrário. Eu falei só para instigar. Trente no Rei da Selva, né? Mas, ainda menos, os outros eventos são vitórias, né? E quero agradecer ao Diogo por a oportunidade. E agradecer também ao Felipe Rego por ter aceito aí, né? A luta e tal. Vai ser uma luta dura. E espero que vença o melhor, porque tanto ele como eu estamos treinando muito forte. E o espetáculo vai ser para os fãs do MMA que vão estar lá assistindo no dia, né? Bacana. Gostei da confiança. Você que está nos acompanhando, vamos entender melhor como é que é a preparação do Joaquim aqui na tela. Solta aí, GVL. A preparação está forte, né? Esperando só o dia. Estou ansioso para chegar o dia, para vencer essa luta. E dizer, tem que dizer que o trem está forte. Está muito bom. A torcida lutou. Isso é uma luta para mim como qualquer outro, entendeu? Não tem nervosismo, não tem esse negócio, ah, o adversário é forte, o adversário é aquilo, não. Para mim é como qualquer outro. Ele tem dois braços, eu tenho dois braços, ele tem perna, eu também tenho. Então, que vença o melhor, quem está treinando mais. Acredito que sou eu que vencer essa luta. Bom, o Joaquim para essa luta está vindo muito bem. Está muito bem treinado, muito bem preparado. Parte psicológica, parte física, parte técnica. É um cara que eu venho moldando há mais de um ano. E ele está muito focado, ele está muito bem para essa luta. Aí, Felipe Rego, treina bastante para a gente dar um show lá, beleza? Aí, moçada, do Canos, Petrópolis, Planalto. Então, vamos lá, vamos torcer por mim lá no Rei da Selva, dia 20 de julho, beleza? Gostei da desportividade, viu, Joaquim? Gostei. Eu acho que esse é o espírito, sim, da luta. Quando entra ali, claro, está valendo, sim, uma vitória, está valendo um título. O negócio é sério. Mas acho que antes da luta tem que ter esse clima, assim, de parceria. Afinal de contas, vocês são atletas e precisam valorizar-se dessa maneira. É, porque, na verdade, acho que ninguém é inimigo de ninguém no octógono e nem fora. A gente é profissional, assim como todos, em qualquer área de trabalho. Então, acho que, para mim, não tem esse negócio de rancor, de raiva. Só porque é um adversário, um adversário como outro normal, entendeu? A gente vai lá, que vence o melhor, mas fora de lá, continuamos amigos, continuamos falando, entendeu? E normal. A especialidade está em cima ou está embaixo? Está nos dois. É? Graças a Deus, nos dois. Bem preparado. Tanto no chão como em cima. Preparadíssimo. Bacana, bacana. Esse é o Joaquim, do Mascarinhas Team, que vai estar aí nesse octógono bonito. Coloca no geral aí, Gesiel, como está bonita essa arte aí, mostrando o Rei da Selva. 11 horas 32 minutos, você que está nos acompanhando. Tem mais lutador, tem mais lutador. Coloca de novo aí, Gesiel, coloca de novo. Só tira quando eu mandar, Gesiel. E isso, vamos valorizar o trabalho do Rio do Lima. Rio do que faz aqui esse trabalho bacana. Você está nos acompanhando, são as emoções do Rei da Selva. Todo dia tem duplas diferentes aqui, que vão se enfrentar nesse octógono que você acompanha. Márcia Lasmar, categoria 66 quilos. Aliás, Márcia, você estava curiosa para saber como se perde tanto peso para se ajustar na balança. Meu filho, olha, Amaral. Eu estou aqui com o Felipe Rego, que disse ele que já perdeu 10 quilos em uma semana. Aí o Felipe chegou aqui, o Diogo está aqui, daqui a pouco a gente vai conversar. Eu estou com muita fome. Está tudo bem, Felipe? Está sim, por enquanto está sim. Está comendo pouquíssimo, né? Fora fome, eu acho que está bem. Tem que bater o peso. Tem que bater o peso. Ele tem que chegar a 66, ele está com 70 agora, mas estava com 80. Ele está no caminho certo, né? Vai dar tudo certo. Qual é a sua especialidade, Felipe? Hoje é Muay Thai. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, mas hoje o que eu mais estou focado é no Muay Thai. Ele já é faixa preta de Jiu-Jitsu, né? Vamos ver se ele está treinando direitinho. Coloca na tela. Vamos lá. A paração está ótima. Desde a minha última luta com o atleta da Kratos, que eu venci por unânime. Desde lá, passei uma semana sem treinando por causa do meu pé. E agora já estou treinando novamente. Desde lá, então, não parei. Então, está perfeito. Desde a minha última luta, já venho apresentando a diferença no chute, tanto em cima quanto embaixo. Então, essa é a diferença da minha evolução. Porque antigamente eu vinha mais do boxe e agora eu estou chutando bastante. Então, é o risco para todas as áreas agora. Desde criança, eu cresci com isso. Meus pais, minha família toda sempre gostaram de treinar. Então, eu já venci nesse mundo, nessa vida. O Felipe, ele está preparado na parte de trocação. É um moleque que já troca bem no boxe. A parte de Muay Thai, ele manda muito bem. Então, a estratégia do Felipe é trocar um pouco, botar para baixo. Mas se o adversário vir para a trocação, pode ter certeza que vai surgir mais um nocaute na carreira dele. São seis anos lutando MMA, né, Felipe? Isso, seis anos. E a tua estreia também no Rei da Céu. É, a minha estreia no Rei da Céu. Qual é a tua expectativa? Para mim, no meu modo, não querendo puxar sardinha para mim, mas eu acho que vai ser a melhor luta. Não querendo puxar brasa para minha sardinha. Mas eu acho que vai ser a melhor luta dos trocadores, dos caras que estão vindo aí de vitórias. Tanto eu já vi ele lutando, eu vi que ele dá show também. E minhas lutas para você já falam sim. Tá show de bola. Olha, vai ser um show. Até eu estou curiosa para ver essa luta de perto, viu, Amaral? Eu estava conversando com o Diogo aqui, Marcelagem, mas exatamente sobre o nível desses atletas, entendeu? E o Diogo estava me confidenciando que é um nível bastante elevado, nível técnico excepcional. É isso mesmo, Diogo. Exatamente, Amaral. São dois atletas altamente preparados, tanto Felipe Henrique como eu vi aqui em Polônia. São duas, vamos dizer, dois atletas promissores do estado do Amazonas, certo? E provavelmente eles, eu tenho certeza, não é provavelmente não, eu tenho certeza que vão dar um show no dia 20 de junho na quadra da Aparecida. Será que eles se garantem comigo? Não, contigo não. Eu também acho que não, viu, Gesiel? Eu acho que não se garantem, não. Eu tenho certeza disso. Coloca aí, coloca aí que é para sentir o drama, Gesiel. Tá pronto aí? Quem é que vai encarar? Ai, meu Deus! Quem é que vai encarar? Ah, não tem, rapaz, não tem. Ah, meu filho! Isso aí, Marcelagem, mas é quando eu atinjo o peso ideal. É, né? Bota o antes aí, bota o antes aí. Gesiel, coloca o antes. Aí é quando eu atinjo. Aí sim, aí sou eu. Jesus! Aí eu de verdade. Meu Deus do céu! E olha que a roupa, a roupa tá folgada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? É brincadeira, olha, deixa eu falar aqui, Marcelagem, mas isso é uma brincadeira. Eu gosto muito do Rei da Selva e passei a praticar o Muay Thai lá com o professor Nélio Thai e pra mim tem sido muito gratificante. Eu falo disso aqui como uma luta num processo de disciplina muito importante. Disciplina essa que leva esses atletas ao alto nível. Não é o meu caso. Apesar de ser disciplinado, não sou um atleta de alto nível. Sou um atleta amador. Mas, Amaral... É por isso a brincadeira, viu, Diego? Olha, mas, Amaral, tem uma coisa aqui que eu vi nos dois aqui, que todas as vezes que a gente apresenta as duplas do Rei da Selva, eu vi isso na Maiana também, no intervalo, todo mundo batendo foto junto e tudo. E eu acho interessante essa parte positiva do esporte. Apesar de ser um esporte de luta, apesar de ser um esporte de competição, mas são pessoas com a alma tranquila. Muito, muito, muito legal se a gente ver essa amizade. O teu competidor lá... O Joaquim. Agradecendo o Joaquim, agradecendo o Felipe por ter aceitado ali o desafio. Quer dizer, isso é muito bom de se ver. É uma energia legal que fica aqui no estúdio, viu, minha gente? É verdade, realmente... E tu tem isso, Amaral. Ah, é? É. Deixa na mesma hora que... Dá a feia, né? Dentro do octógono, eles são adversários, mas fora, não. Sempre são cordiais, são amigos, porque ali é um trabalho, como qualquer outro. Então, dentro do octógono, eles resolvem a diferença, mas fora, a vida continua. E isso é para dar lição para o pessoal de casa, viu? Nada de ficar brigando no meio da rua, não, porque o legal mesmo é ser da paz. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu conversou, falou da parte técnica, mas eu quero saber dos ingressos, meu amigo. Os ingressos estão tendo favor. Inclusive, os primeiros lotes, nós disponemos uma carga de ingresso inicial, elas já foram todas vendidas, certo? Lembrando... Não deixou nenhum aqui para a gente, sorteado para o nosso telespectador? Não, esse aí já está separado. Ah, pensei, viu? Inclusive, amanhã nós vamos ter sorteios de ingressos aqui. O público aí de casa pode ficar ligado, porque amanhã vai ter sorteio de ingressos, então vamos ficar ligados com esses novos atletas. Então vamos fazer assim, viu, Diogo? Vamos começar a fazer a promoção a partir de hoje. Você que está nos assistindo é fã do MMA, Rei da Selva, faz o seguinte, manda uma foto para a gente, igual essa minha aí. Coloca aquela minha de verdade ali, Gisiel, a de verdade. Sabe, com pose de lutador para a gente, quem mandar a foto já vai começar a participar, viu? Quem mandar a foto já vai começar a participar da promoção, porque amanhã tem ingresso para o Rei da Selva, meu amigo. Promessa do meu amigo Diogo, que está aqui com a gente, sempre participando, organizador do evento. E a gente deseja sucesso nessa edição, viu, Diogo? Obrigado. Eu que agradeço todo esse apoio aqui, o grupo Ramonet Comunicação, através do Intempo, através do Jornal Agora, e todos os canais de comunicação, dão ao Rei da Selva. Porque os atletas precisam disso, o evento precisa disso. E, acima de tudo, o Amazonas, porque uma terra de guerreiros precisa de um evento, uma altura. É verdade, e tem se consolidado. Marcelo, mas eu deixo com você a missão, a missão da encarada tradicional. Vem cá, Joaquim, vem cá, Felipe. Faz a encarada aqui da parada, sem se pegar, hein? Vai fechando, vai fechando nos dois. Olha, vem cá comigo aqui. Vai fechando nos dois, meu amigo. Fecha os dois aqui, fecha os dois. Agora faz a encarada dos Vera, como se fosse lá, vai lá. Show! Faz a encarada dos três 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 quatro. Obrigado.